Qual é a avaliação que a vereadora faz sobre a condução no combate à pandemia, a condução da saúde municipal pelo prefeito Alisson Bezerra? Com relação à pandemia, eu tenho a impressão de que o governo está indo bem, o governo Alisson Bezerra, ele está enfrentando bem os desafios da pandemia, a vacinação está fluindo, nós não estamos perdendo tempo com vacinas estocadas, foi aberto o centro de testagem, que está também funcionando, eu acho que no tocante à pandemia, então, a gente não tem o que criticar.